Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e graça, Deus te abençoe. Eu sou o professor Rafael Brito e essa é a nossa Palavra do Dia. E hoje, dia 27 de dezembro, a Igreja celebra a festa de São João, apóstolo e evangelista. Esse apóstolo que amou a Jesus de todo o seu coração, que colocou tudo aquilo que tinha e que deixou tudo o que tinha para encontrar com o amor da sua vida, que foi o Senhor. E o Evangelho hoje se encontra em João capítulo 20, de 2 a 28, e ele conta pra nós da ressurreição, do dia da ressurreição, em que Maria Madalena, chorando na entrada do sepulcro, encontra com o Senhor. E a Palavra diz assim, No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava. E lhes disse, Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus. Não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também um outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, não é por nada que São João, evangelista, é celebrado dois dias depois do Natal. Porque São João é o apóstolo que, ao escrever o seu evangelho, é chamado também de apóstolo da encarnação. É ele que no capítulo 1 de João escreve. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. Glória essa que ele estava junto do Pai e revelou a nós. E esse evangelho, narrado pelo próprio João, como uma autobiografia, aonde ele conta aquilo que aconteceu. Maria Badalena saiu correndo do sepulcro depois de ter visto Jesus. Depois de ter visto que o sepulcro estava vazio. Ela corre para anunciar para os dois, para Simão Pedro e para o outro discípulo, que na verdade é o próprio João. E dizendo para ele que o Senhor não está mais no sepulcro. Ela diz, eles tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. E a palavra diz que Pedro e João saíram correndo desesperados. E o discípulo mais novo, João, corria mais rápido com o desejo de poder entender o que aconteceu. Porque ele sabia que existia uma promessa. A promessa, a promessa de que ele ressuscitaria. Então eles saem correndo com o coração inflamado. E é assim que eu quero viver meus dias. É assim que a palavra de Deus nos convida a viver os nossos dias. Correndo, independente das circunstâncias. Vivendo, correndo como loucos em direção ao Senhor. Olhar para dentro daquele sepulcro que outrora guardou o corpo de nosso Deus. E descobri mais uma vez. Que ali dentro. Não está mais aquele que morreu. Mas está fora. Porque ele ressuscitou. João que era apaixonado pelo Senhor. O evangelista que reclinou a sua cabeça no peito de Jesus. E escutou as batidas do coração do Mestre. Possa também nos dar a graça de ter essa intimidade com o nosso Deus. De descansar. E eu desejo a você que você possa descansar o teu coração. Descansar a tua vida no peito do Senhor. Coloque nesse dia as tuas preocupações, as tuas angústias, os teus sonhos, as tuas celebrações no coração de Jesus. Porque é nesse coração, manso e humilde, que nós podemos repousar a nossa alma e deleitar a nossa vida. Que nosso Senhor te abençoe. Que nosso Senhor também te encontre nesse correr ao seu encontro. Ele deseja te encontrar e te abraçar. Assim como fez com João. E assim como ele fez com Pedro. Que o Cristo ressuscitado dentre os mortos. Que o menino que nasceu no Natal. Possa te abraçar e te dar um beijo nesse dia. Para que você se lembre. Que Deus ainda não desiste de ti. Jamais desistiu de você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe poderosamente. E que tudo aquilo que você fizer. Seja para a honra e glória do Senhor. Compartilhe essa mensagem com os seus amigos. Estamos unidos no coração de Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Obrigado.